O meu Jesus por onde ele passou, muitos milagres fez Curou um aleijado de nascença, curou até dez leprosos de uma vez Olha, ele é o mesmo, continua a operar nesse lugar O seu poder é tão imenso e nada, nada pode o abalar Vem soprar aqui, vem fazer milagre, faz o impossível, acalma a tempestade Ressuscita os mortos das libertação, enche o teu povo com poder e com o som Levanta o caído, o necessitado com autoridade Vale ao mar que ele se abre, faz o mover, eu quero ver Hoje aqui, joga tua mão pra cima e adore a ele Sopra, oh, sopra, oh, sopra Sopra o teu Espírito, Senhor Sopra, oh, sopra, oh, sopra Sopra o teu Espírito, Senhor Assim como nos dias de Ezequiel, o vento do Espírito soprou E trouxe vidas àqueles ossos secos Eu quero profetizar que o vento do Espírito Santo Ele vai soprar aqui e milagre vai acontecer Se você crer, adore, 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 adore Faz o impossível, acalma a tempestade Ressuscita os mortos das libertação Enche o teu povo com poder e com o som Levanta o caído, o necessitado com autoridade Vale ao mar que ele se abre, faz o mover Eu quero ver, hoje aqui, oh, sopra, oh, sopra O Espírito Santo de Deus, ele tá soprando Ele tá soprando, ele tá soprando Sinta a presença dele aí, sinta, sinta, sinta Sinta o toque dele aí, agora Sopra, eu quero que você levanta a tua mão Pra onde fica o lado da tua casa Ou da tua cidade Se você não sabe, levanta a mão pro céu E diga, Espírito Santo, visita o meu lado agora Visita a minha casa agora Eu quero que a minha casa, a minha família Seja cheio, 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 cheio da tua prazer Sopra, sopra, sopra O Espírito Santo tá visitando casas aqui Tá visitando famílias Ai meu Deus Sopra, oh, sopra, oh, sopra Faz o teu milagre acontecer Eu quero ver Os teus milagres aqui Senhor Jesus Levanta a tua mão pro céu E recebe mais de Deus Sobre a tua vida Oh, aleluia Pastor E recebe mais de Deus